TANER! TANER! TANERGAT! TANERGAT! Vocês estão preparados? Eu não tô, tá? Tô cagada do medo. Vim trazer o episódio número 2 de Gameplay em Biomas Adversos. Pra quem tá chegando agora, eu só queria deixar claro que este vídeo é um vídeo mais agilizado, eu não explico tanta coisa porque eu não quero que o vídeo fique longo, quero tentar fazer o máximo de coisas possíveis... possíveis? Uma conjugação de verbo aí... nem é verbo, né? Meu Deus, que vergonha! Enfim, o máximo de coisas possíveis dentro de até uma hora. Então, assim, se vocês ficarem com dúvida de alguma coisa, deixa nos comentários que depois eu faço um vídeo mais detalhado sobre essa mesma coisa. Bora lá! Tava olhando aqui um scriptzinho que eu fiz, eu vi que a gente tava prestes a escavar pra achar caverna. Certo? Então, a gente tá com pouca madeira, pelo que eu entendi. Vamos dar uma olhada aqui no nosso forte. Aqui é a entrada do nosso forte, tá chovendo vômito perfeito, como sempre. Uma coisa que acontece, né? Aqui a gente fez meio que um refúgio, né? Já com farm plot, stockpile... Ah, esse stockpile aqui eu acho que eu tenho que arrumar, eu acho que eu botei tudo, inclusive pedra. Não, não pode botar pedra, não. Pedra ocupa muito espaço. Aqui a gente já tem umas nest box pra pegar comida, aqui nós temos uma carpintaria, se a gente desse mais um pouco já temos um poço operacional. Tô fazendo isso porque eu não lembro, tá, gente? A gente ia fazer um outro poço, mas faltou madeira, então deixamos pra depois. Aqui eu acho que é a própria construção do poço, né? E aqui embaixo o que a gente tem? Farm plots, né? Alguns já tem Plump Helmets plantados, perfeito. Aqui embaixo a gente começou a fazer uns workshops, tem duas kitchens, duas steel, opa, duas steel aqui, ah, são quatro kitchens, perfeito. E duas steel. A gente tem mais alguns workshops randoms aqui, começamos a fazer os quartos, perfeito. A gente não tem cama, eu acho, né? Faltou cama. Beleza, então a gente tava, acho que, prestes a realmente escavar pra achar essa caverna. Então, gente, eu vou fazer uma coisa que eu gosto de fazer sempre, que é o seguinte, eu tenho o hábito de separar o meu forte por andares, tá? E eu vou anotando. Então, por exemplo, aqui provavelmente vai ser uma entrada onde eu vou fazer algumas armadrilhas, então eu realmente não vou usar esse andar. vou anotando aqui num bloco de notas. Ahn, primeiro andar, esse primeiro andar aqui a gente provavelmente não vai mais usar ele, tá? Talvez eu use no máximo pra tipo, garbage dump, sabe? Alguma coisa assim, mas ele foi meio que enjambrado. Aqui nós temos o poço, que nós provavelmente não vamos usar por hora, depois a gente pretende, eu, né, pretendo fazer um poço subterrâneo melhor, mais próximo de onde a gente vai começar a usar, que é aqui. Então, começando daqui, na elevação 1, nós temos os workshops. Tô anotando aqui do ladinho. Na elevação 0, nós temos os quartos e provavelmente eu vou fazer o hospital aqui também. Na elevação, menos 1. O que que eu posso fazer aqui? Posso fazer tavernas e guild halls. e templos. Eu acho que vai ter espaço pra fazer as três coisas. E aqui, vamos deixar alguns andares e a partir do quinto, a gente faz a saída do nosso forte. Por que saída, gente? Porque a gente precisa escavar pra achar cavernas subterrâneas pra ter madeira, né? Se a gente abrir nosso estoque e procurar por logs, vamos ver que temos falta de madeira. Acho que essas madeiras aqui elas são as que estão aqui... É, estão aqui, ó. Acho que eles trouxeram. Não entendi direito. Ah, não. Essas madeiras são as que a gente usou pra fazer o workshop, tá? Normalmente é assim. O que aparece em branco é o que a gente tem pra usar... Cadê? Ó, e oito é o que a gente já usou. Então, é... A gente ainda tem uma madeira livre e oito madeiras a gente tá... Provavelmente usou pra fazer building ou pra fazer workshop. Tá? É, só temos essa log aqui, ó. Disponível, tá? Pode ver que isso aqui é o stockpile de madeira e só tem uma tábua. Então, eu vou botar que a partir do menos quinto andar, a gente vai fazer a saída do forte. E aí, a partir daí, a gente vai explorar pra achar cavernas subterrâneas. Por quê que eu tô fazendo dessa forma? Porque a gente vai querer fechar ali no quinto andar. Já sabemos que vamos usar até o menos cinco. Elevação menos cinco. E a gente precisa de uma saída pra gente não ser invadido porque essa caverna, ela pode trazer monstros, né? Então... Eu vou fazer o seguinte. Vou manter esse padrão de escada até o menos cinco, tá? Deixa eu ver também as workloads que a gente tem. Prepare lavish meal, brew drink from plant. Apesar de que a gente já tem a falta empty food storage. Beleza. Mas a gente já mandou fazer rockpot, então é só esperar. Ok. Vamos mandar eles escavarem. E aí, aqui embaixo... Eu já vou mandar fazer também... Será que dá pra fazer rock great? Beleza. Vamos fazer um rock great. Mas se bem que... Eu não sei se dá pra... Colocar no chão. Acho que dá, né? Tá. Quando eles escavarem... Eu já vou mandar fazer... Um... Tipo uma sala, assim. Assim? Tá simétrico? Três, seis, três, seis. Tá. Tá. E aí, o que a gente vai fazer? Aqui... Eu vou mandar eles fazerem uma escada pra baixo. Tá? Essa escada é a que eu vou usar pra cobrir com iron grate. Já vamos fazer também uns mecanismos, né? Que eu vou linkar ele... Essa escada, esse alçapão, numa lever. Deixa eu ver se o grate dá pra colocar... Se esse grate dá pra colocar no chão. Acho que é em... Constructions. Aqui, ó. Ah, beleza. É isso que eu queria saber. Que eu fazia... Ah, não, gente. Calma. Calma, calma. Não, tá certo. Tá certo, eu acho. Tá, é isso aí mesmo. Pode ser conectado ao lever seis. Acho um pouco mais seguro do que um floor hatch. E, eventualmente, a gente substitui esse grate por um... Por uma... Um grate de metal, né? Então, eu vou fazer um... Um quadradinho aqui, ó. Que vai ser a nossa primeira escada. E aí, aqui a gente já... Bota... O nosso grate. Vamos construir também uma lever. Uma alavanca. Mas a alavanca eu quero ir lá em cima. Por quê? Imagina que tá tendo uma invasão. Imagina. Tem vários bichos lá embaixo. Aí... Por que que eu não vou botar a alavanca? Gente, isso aqui é uma dica, tá? Nunca boto a alavanca perto de onde eu vou linkar ela. Do building que eu vou linkar ela. Por quê? Imagina que tá vindo cinco bichos daqui de baixo. Tá? E eu coloquei a alavanca aqui do lado. Se um deles já passou, os meus anões não vão chegar nessa alavanca pra fechar e proibir os outros quatro de subir. Os outros quatro monstros. Por quê? Porque eles vão ser interrompidos pelo animal que já saiu. Então, eu sempre coloco longe. Isso vale pra poço também. Por quê? Porque se o poço começar a vazar água e inundar, tu se descuidou e inundou, tu não consegue mais fechar. Porque os anões não vão chegar até a alavanca. Então, eu sempre coloco um pouquinho de estante, assim. Eu costumo até fazer uma sala de máquinas, assim, tipo, só pra alavancas no geral. Eu não fiz aqui, né? Então, eu vou botar acho que ela aqui mesmo. Botar acho que aqui, assim, ó. A minha sala de máquinas. A gente já tem o mecanismo, né? Ah, eles já fizeram. Perfeito. Então, tá. Construíram a alavanca, a gente vai dar o link lever. Vamos descer. E vamos linkar no... E vamos também dar o comando de puxar a alavanca depois de linkar. Beleza. E aí, quando eles puxam, o grate se abre e agora a gente consegue sair. Os nossos mercadores estão indo embora. Pode ir. Ninguém te chamou aqui. Seus patetas. Vamos lá. Tá. E agora a gente tá um pouco mais seguro pra começar a escavar infinitamente pra baixo, tá? Pra me dar um pouco mais de segurança, o que que eu vou fazer? Vou escavar tipo um corredorzinho, que depois eu coloco, sei lá, um outro grate aqui. É vários mecanismos de segurança, tá? Vamos colocar, fazer esse corredor. E aqui eu vou mandar escavar... 10 levels pra baixo. 10 levels, tá? Como eu apertei shift, ó, ele vai 10 levels pra direção que você selecionou. Tá bom? Tá, nós temos comida, nós temos bebida. A gente precisa realmente de começar a ajeitar os nossos quartos. Né? Eu já vou mandar, acho que minerar um pouco mais, será? A gente tá com 14 pessoas, é porque a gente não tem madeira, por isso que a gente não fez os quartos, os outros quartos ainda. Acho que eu vou fazer o seguinte, a gente precisa arrumar também, mandar eles darem esse smoothstone, né? Alisar as pedras, então, já que a gente não tem madeira anyway, eu vou só mandar eles irem alisando aos poucos, enquanto o nosso pateta morto vai... Ah, tem um aquífero aqui embaixo? It! Tá, vamos fazer o seguinte, vamos continuar minerando e vamos tentar, tipo, sair do aquífero, porque eu não quero lidar com o aquífero agora, agora. Vamos tentar minerar aqui pro lado e fazer as nossas escadas aqui. E aqui a gente bota um chão só pra ficar bonito. Beleza, eles foram embora, né? Os mercadores, então a gente já vai trancar a nossa porta. Já foram embora, né? Ah não, eles tão indo. Oh meu Deus, sequestrei os caras! Dá pra matar esses caras também, mas como a nossa squad não tá tão assim, deixa os caras embora, depois a gente mata eles. Fica com as riquezas deles. Vou acompanhar aqui essa mineração. Vou ver se eles vão cancelar. Acho que a princípio ele não cancelou. Então, vamos mandar ele fazer alguns levels pra baixo. Puta que pariu, mas Ox, que xereca, né? Tá, mas aqui ele escavou porque ele tinha cancelado. Tá, vamos passar por esse aquífero aqui normal então. Pensa no negócio. Eu não sei, na real. Acho que ele não chegou a escavar ali, porque se fosse ele ia cancelar. Será que isso aqui... Ó, não vi a notificação, cara. Que ódio. Tá, só por precaução pra não inundar aqui, a gente vai lidar com esse aquífero normal. Não tem mais bloco de pedra, né? Então vamos lá em cima mandar fazer bloco de pedra. Beleza. Eu vou keep building, closing this material porque a gente não tem anyway. A gente não tem... A gente não tem bloco então pode usar pedra mesmo. Tem que ser no tempo deles, né? E o forte que se inunde. Nenhum construct building, né? Vamos, meu filho. Vamos. Vamos. Make rock blocks. Beleza. Importante. Pro drink from plants, vamos cancelar. Plant seeds, vamos cancelar. Vamos cancelar. Porque eu preciso que eles façam isso aqui rápido. Em seguida, então vamos 18 semanas. Como 19 horas. Vamos stripe to beaud. Menschen depois. Em seguida, eu tenho arrombado a minha linha. Perfeito. Eu fico de olho ali nas testes Pra ver se eles estão fazendo, né? Vindo fazer, porque a gente tem uma certa pressa Pra que eles façam isso aqui logo Beleza, e agora a gente já pode mandar minerar pra baixo Tinha inclusive me dado uma dica, gente Mas eu não testei, que é o seguinte Se você mandar eles darem smooth stone Para de vazar água Vamos testar aqui ao vivo pra ver se funciona? Não sei se funcionou, mas tudo bem Será que a gente vai fazer isso? Foda-se Eita, olha Olha aí o menino dando forte já já, hein? Às vezes dá uns bugs, cara Tu manda fazer a escada Ah não, o bug fui eu mesmo, né? A gente tem que construir uma escada Mandei construir errado, cara Que porra Deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer Ah, eu vou ter que vir aqui Mandar construir assim Acho que eu já vou fazer Já que eu tô aqui, né? Já que eu construí pro lado Então a gente já vem aqui e manda construir pro lado Será? Bom Com o infero é chato mesmo, cara Vamos mandar eles virem pra cá E aí a gente Dá o smooth stone aqui Vamos ver se vai funcionar Achei tweak essa dica Não sei não Vocês não conseguem acessar, né? Essa escada Senhora Meu Deus do céu Tem que ser aqui, ó Tá pingando aqui, hein? Tá pingando Acho que eu vou ter que ir Ir lá embaixo E arrumar Uma graça dica Não dá certo, cara Eu vou fazer uma escadinha aqui, ó Aqui embaixo Porque a gente precisa lidar com a cofira ali de baixo Agora que a gente deu o smooth stone aqui A gente vai conseguir ver Se cair água aqui, aqui ou aqui É porque provavelmente Não funciona essa dica De alisar a pedra Tem que ver É, aqui não caiu mais, né? Mas pode ver que aqui embaixo tá caindo Então eu acho que essa dica vale Porque se não Se fosse o caso Aqui iria cair antes de cair aqui, ó Porque a gente fez esse tirozinho primeiro Então eu acho que isso ia ser uma dica boa Eu não sabia, não Dóforos é assim A gente vai vivendo E vai perdendo Beleza Então eu acho que essa dica é uma dica boa Então eu acho que essa dica é uma dica boa Aqui embaixo Aqui embaixo tá com água Porque essa água daqui de cima caiu lá, né? Eu não sei se eles vão conseguir fazer esse smooth stone agora Paralho O foda é que é tudo muito demorado Quando envolve aquífero A gente tampa isso aqui com o chão Pensando aqui O que eu vou fazer Tá feio pra porra isso aqui, né? Eu acho que aqui, ó Eu vou mandar escavar mais pro lado Vou mandar descer A gente tem que achar Vamos achar um tiro seco Um que esteja seco Porque não é possível que a água em tudo Só porque eu falei Agora é possível Meu Deus, que perrengue Era isso que vocês queriam Vocês estão arrombados? Vocês estão felizes? Porra E aí O princípio aqui tá seco, beleza? Então vamos fazer isso, vamos... Aqui não vai dar pra construir um chão. Vamos dar o comando de smoothy stone pra ficar ali, assim, igual a depilação laser e parar de cair água. Aí, aqui embaixo, vamos ver se vamos ter sorte agora. 20 minutos pra fazer nada. Olha, impressionante. Dizem que tem... Boa, achamos uma caverna, é isso que eu ia falar. Dizem que tem, acho que três cavernas por mapa obrigatoriamente. Eu não sei qual a veracidade, verocidade, tá bom? Uma palavra que eu inventei aqui, significa veracidade dessa informação. Mas dizem que todo mapa tem pelo menos três cavernas. Beleza? Descobrimos uma caverna. E agora, vamos continuar escavando. Por quê? A gente quer ver o que tem ali. Então aqui eles pararam de fazer... Aqui tem um open space, né? Vamos escavar... Vamos fazer o seguinte. Vamos escavar pra cá. E aqui a gente faz mais escadas. Aí aqui a gente escava pra cá. Ou melhor, só faz mais uma escada. Aqui é uma caverna, tá, gente? É uma boa forma de conseguir madeira. Perfeito, obrigada. Obrigada, jogo. Solta o jogo, juiz. Porra! Vamos dar uma olhada nela? A gente já tá querendo escavar. Vamos dar uma olhada. Perfeito, hein? Ó, aqui isso aqui é madeira, tá? O tronco da árvore. Dá pra... Acho que tem umas partes... É que aqui é tudo open space, né? Não tem nada. Poxa, que caverna zoada, cara. Tá, tudo bem. O que acontece também, gente? Normalmente, esses fungos aqui, ó. Flore fungos. Nunca testei também, mas dizem as más línguas que... Quer dizer, de fato, ele se espalha pro seu forte, tá? Ele vai se espalhando. Dizem que o fato dele se espalhar no seu forte faz com que você possa... Possa criar animais que pastam. Que eles pastariam esse fungo, tá? Não tenho certeza. Temos que testar pra ver. Tá. Eu vou mandar escavar, sim, porque... Onde é que tá aquela árvore que a gente achou? Tá aqui, né? Tá aqui, né? Como que eles vão acessar aqui? Será que eles conseguem acessar? Eu acho que de alguma forma conseguem, né? Então, já vou mandar cortar essa árvore. Passar faca! Tem mais alguma que a gente viu aqui? Essa aqui é o mesmo tronco, né? Opa, acho que tem uma aqui. Isso aqui é um tronco d'árvore? De árvore, cara. Tô falando como se fosse um copo d'água. É um copo d'árvore. Meu Deus do céu. Tá. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ver qual... Eles têm acesso a esse chão aqui, eu acho, né? Cadê? Aqui. Então, aqui a gente vai fazer uma escavação pra ter acesso... A... Essa ponta aqui da caverna. E eu acredito que daqui... De alguma forma eles vão conseguir acessar aqui. Não sei. Vamos vendo. Vamos vendo. Vamos sentindo. Ó, aqui eles já estão vindo cortar a árvore. Lembrando que essas árvores, elas são majoritariamente pra gente fazer camas. Por que que vocês já estão me pedindo coisa, cara? Ó, aí acontecem uns negócios aqui. Quando tu acha a caverna, os caras vêm pedir pra morar no teu forte pra erradicar monstros. Vamos aprovar. O cara quer viver em condições bizarras do meu forte pra erradicar monstros. Ó, Kingsnake... Caralho, parece nome de gente, não parece? Nome de... Criança do interior. Ah, qual é o seu nome? Eu sou Hechidna. Hechidna. Hechidna? É, Hechidna. Se fosse Hechidna, já era jogador de futebol. Certeza. Tá. Então vamos conseguir umas madeirinhas. Opa! 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 Passou batido? Um tronquinho de árvore pra tua mãe? Desculpa, passou batido esse tamanho de pau? Tá. Será que aqui eles já têm acesso aqui embaixo? Acho que a gente vai ter que fazer escada. Vamos mandar fazer? Aqui, ó. A gente manda fazer escada até aqui embaixo. Oxe, não fiz, não? Perfeitinho. Quem sabe, sabe, né, primo? Ai, ai. Beleza. Aí eles têm acesso a mais esse tronco. Gente, sempre que eu abro uma caverna, eu fico de olho aqui nas unidades pra ver se tem alguma coisa muito bizarra. Tá. Aqui acho que tem mais um tronco da árvore, né? Da árvore, cara. Eu tô tancando, eu conjugando. Eu conjugando, não. Eu falando como se fosse um copo d'água. Um tronco de árvore, Shirley. Não é difícil, cara. Mais um. Erradicar a bolsa. Vem, meu filho, vem. Quer ser besta? Tá. Tá, beleza. O que que eu vou fazer aqui agora? A gente já tem as madeiras. E eu quero perceber uma coisa. A gente tem pedra aqui em stone. Eu quero ver o que que a gente tem de... Ah, não. Acho que vai tá em metal ores. Ores. Não sei como é que eu pronuncio essa porra. Ores de metal. Não? Então tá em stone mesmo. Ó, a gente tem a matite, que dá ferro. Silver, esvalerite, não sei o que que dá. Bituminoscol é bom, lignite é bom, tetraidrite é bom. Tá. Do nada a tuberculose aqui. Tosse alérgica, gente. Rinite é foda. Deixa eu dar uma olhada nesse esfarelite fazinco, tá? Gente, deixa eu falar um negócio sobre pedras pra vocês. Essas pedras aqui, ó. Bituminoscol, lignite, serve pra fazer coke, tá? Que é um tipo de combustível. O que que a gente precisa? De um carvão. Então a gente vai usar uma madeira pra fazer carvão e a partir desse carvão a gente vai fazer coke. Depois que a gente fez coke, a gente pode usar a própria coke pra produzir mais... Tá, ficou confuso. Tá, calma. A gente vai levar essa pedra pra uma smelter. Vai derreter e transformar em combustível de pedra. Só que pra derreter a gente precisa de um carvão, de madeira. Entendeu? Depois que a gente derreter a primeira, a gente pode usar o próprio combustível que ela gerou pra derreter as próximas. Ela gera quatro combustíveis. A gente derrete uma pedra e faz quatro barras de combustíveis. Então é um sistema autossustentável, tá? E é uma dica boa quando a gente tá em falta de madeira. Então aqui onde a gente fez os nossos workshops... Não fez, beleza? Vamos mandar fazer aqui. E vamos fazer uns workshops de furnaces, né? Vamos fazer umas furnaces, umas fornalhas. Não podemos esquecer de mandar eles irem alisando as pedras. Porque senão depois fica... Ô meu Deus! Buceta! Olha, eu já ia mandar eles minerarem. Isso aqui é... Eu sou campeã em fazer isso, tá? Eu faço isso mesmo, na vida real, como vocês estão vendo agora. Senão depois fica muita coisa pra alisar. Eu expliquei sobre isso num vídeo que eu lancei sobre templos. Se a gente não alisa nunca e depois a gente decide alisar... E mora, viu? E mora. Deixa eu ver um negócio. Esse cara aqui, ó. Eu quero ver onde é que ele tá. Ah, beleza. Esse cara aqui embaixo tá. Temos arrombado no hospital. Nauseado. Diagnosis required. A gente não tem já um médico? Deixa eu dar uma olhada. Ah, tá aqui, ó. A gente tem que habilitar aqui, né? Doctor vai ser ele também, porque ele é o único que tem... Ah, só pode ser um? Beleza. Eu acho que aqui a gente já pode parar de fazer stone blocks, né? Já temos um monte. Posso fazer até um stockpile rápido aqui de bloco de pedra. Facilitar a nossa vida. Bar block custom known blocks stone all. Eu acho que três pra erradicar monstros, sendo que eu tenho 17 pessoas vivendo no meu forte, tá bom, né? Eu já vou escavando e mandando alisar. Sempre. Aí a gente dá uma olhada no Instagram, vê se a Moreira mandou um rabiolão pra nós. É assim. Dá pra ter pressa. Ahem. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Os que são mineradores, eu vou desabilitar o label de smoothstone, tá? Mas tem muitos minelaloles? Eu vou colocar primordialmente os que não são mineradores e alguns que não são mineradores no nome. Dessa forma a gente consegue fazer com que alguns scaven e outros alisem, né? Se não eles vão minerar... Não sei porque, acho que eles dão preferência pra alisar pedra. Então eles vão terminar de minerar e já vão ajudar a alisar. E eu não quero, quero que eles deem prioridade pra mineração. Estamos com a porta trancada, não? Opa, vamos trancar o negócio. Meu Deus, a pilha de vômito. Cara, vamos primitar no poço. Por que que tu não tá no hospital, seu arrombado? Tá se limpando. Ah, ele tá limpando o chão. Isso, eu vou limpar o chão mesmo, mano. Porque assim... A gente já perdeu um forte pra isso aqui, tá? Já perdemos um forte pra isso aqui. Que arrombado, velho. Tinha que ter trancado aquela passagem antes, né? Ele ficou indo lá em cima. E aí ficou um nauseado de vômito. De ver vômito, cara. São os arrombados do caralho, né? Ó, já tão contando aqui. Vai pro hospital, cara. Eu vou perder essa fortaleza. Pra vômito. Que ódio. Tá. Enquanto eles estão alisando as pedras, já vou mandar construir algumas fornalhas. Por quê? Eu quero fazer umas cage traps pra pegar aqueles animais que estão lá embaixo. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou fazer uma fornalha de madeira. O de fornalha está aqui. Por quê? Porque a gente, em tese, só vai fazer um. Só vamos fazer um. Charcoal. E os outros, a gente vai fazer tudo smelter. Eu sei que o hospital é pequeno, mas assim, porra, dá pra usar, né, caras? Será que a gente já faz um hospital? Mas aí vamos fazer... Se a gente for fazer, já vamos fazer um mini hospital aqui, ó. Por quê? Porque eles vão precisar do poço. Tá, quantas camas tem aqui no hospital de baixo? Três. Então, vamos fazer mais duas. Tá com cinco, acho que tá bom. Vamos mandar fazer rock table. Vamos fazer umas cinco também. Quatro, acho que... Não. Tem que fazer mais. Oito. Porque a gente vai precisar fazer traction bench. Tá? Deixa eu pensar aqui. Deixa eu pegar o que que precisa pra fazer o traction bench, porque eu não lembro. Bom, a gente não vai precisar agora, eu acho, na real, porque traction bench, acho que é pra quem tem problema com osso, né? A gente precisa fazer soap, a gente precisa fazer sabão pro hospital. Então, vamos fazer só umas quatro mesas. Ô, meu Deus. Quatro mesas eu acho que tá bom. E a gente precisa de um chest. Eu acho que a gente já tem, né? Já temos. Tá? Então, a gente precisa fazer sabão também. Então... O que que a gente vai fazer? É bom que o hospital fique lá em cima também, porque daí não contamina o nosso porte, né? Ó, eu vou vir aqui e vou mandar fazer um charcoal. Um só. Vou fazer um stockpile aqui de... Aqui desse lado, eu vou fazer de charcoal. Então, vamos fazer de barras. Tá aqui em outro material. Coal. Vamos fazer um stockpile de... Barra de metal. Já a barra feita, né? E aqui a gente vai fazer um stockpile de oris. Eu não vou encher muito de oris, não. Sim, tá bom. Oris vai estar em stone, tá? Elas são consideradas pedras até que a gente derreta elas. Beleza. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos tirar esse hospital, vamos tirar essa cama, essa cama e essa cama. Vamos vir aqui no nosso hospital, de fato, e vamos botar as camas que a gente acabou de fazer. Vamos fazer um floor. Aqui. Não vai ter bloco suficiente. Não. Pô, eu queria já colocar... Vamos fazer diferente. Vamos construir o chão só onde a gente vai botar as camas. Por quê? Porque se a gente quiser construir depois, tem que primeiro tirar a cama pra daí colocar. E aí a gente já desce aqui no nosso workshop e vamos mandar fazer mais rockblocks. Eu achei que já tinha o suficiente, não contava com o fundo se espalhando. Meu Deus do céu, a gente vai perder pra vômito o negócio, velho. Certeza. Vamos fazer sabão pra ver se eles se limpam logo. Rápido. Pode parar de fazer comida um pouco. A gente já fez bastante. A gente já derreteu aquele charcoal, lembra? Então a gente vai vir aqui numa smelter qualquer e vamos mandar eles fazerem coke from Bituminous Coal. E na outra a gente vai mandar fazer coke from Lignite, sei lá. E nessa aqui a gente vai mandar derreter hematite, que dá ferro. Meu Deus do céu, que fase. Vamos mandar eles... Já vou setar aqui como uma zona de hospital, porque pelo menos eles já ficam aqui e não ficam andando, né? Pelo forte, os que estão doentes. Vamos lá. Tá? Tá... Tá? Vamos, gente, quero colocar as camas pra vocês ficarem de boas. As mesas, as mesas é mais pra cirurgia, né? Sempre de olho nos monstros que podem subir da caverna, né? Esses que já estão aqui no topo, meio que foda-se. Meu Deus! Luz em spam. Por isso que eu não gosto muito desses lugares que chove sangue, principalmente chove vômito. Porque, tipo, que chove sangue, eles até ficam meio assustados e tal, mas eles não ficam infeccionados, né? Esses que chove vômito é foda, cara. Por que que não tem ninguém com rest? Eu acho que vou ter que tirar todos os labors e mandar todo mundo limpar as coisas, eu acho. Será que vai funcionar? Não sei. Bom, nós temos comida, temos bebida. Nós não estamos precisando de nada. Então, vamos deixar ele construir o hospital. E aí, a gente manda eles pararem com tudo que eles estão fazendo e começar a limpar o forte. Vamos mandar colocar já um chest aqui. Vamos mandar colocar já um chest aqui. Perfeito. Como que eu vou fazer isso? Miners. Nobody does this. Woodcutters, nobody does. Hunters, nobody does. Planters, nobody does. Fisher doors, nobody does. Plant gatherings. Stone cutters. Engravers. Haulers. Nada, eles não vão fazer nada. Ah, eu preciso cancelar, cara. Preciso ir lá nos workshops e cancelar as tasks. Aqui nas work orders eu vou cancelar essa task também. No job. O cara não tá fazendo nada. Foda-se. Não sei se eles nem tem esse porte. Será que é porque não tem outro poço pra que eles limpem? Temos três pessoas limpando forte. Ah, beleza. Aos poucos eles estão indo. Então, só pra ficar mais dinâmico, vamos acompanhar esse pateto aqui. Limpa e vomita. Limpa dois, vomita um. Meu Deus. Ele não consegue. Ele vomita muito, cara. E dormiu no meio do nada. Perfeito. Perfeito. Tá. A gente não tem cama suficiente. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer sabão. A gente precisa fazer sabão. Sabão ajuda o self-cleaning, né? Então, acho que agora a gente já tem algumas barras de coal, né? Aqui em bars, ó. Coke. Que a gente fez das pedras. Então, pra fazer sabão, a gente precisa ver se tem gordura. Pat, não tem, mas talvez tenha sebo. Helen também não. Talvez esteja em food. Tá. Vamos ter que matar um animal. Porque a gente precisa de gordura do animal. Pra fazer... É... Pra fazer isso. Eu não lembro, mas eu achava que a gente já tinha guardado essa gordura. Deve estar confundindo. Tá. Vamos matar um porco, né? Vamos construir aqui os workshops que a gente precisa. A gente vai precisar de uma butcher. A gente vai precisar de... É... A cozinha tem lá embaixo. A gente vai precisar de uma ashery. Precisa de um barrel. Ok. Vamos mudar a fase direta da carpintaria, lá embaixo. Que vai ficar mais fácil. Temos uma carpintaria? Não temos. Matemos aqui esse abertinho. Em algum lugar. Fazer um só. Enquanto isso, a gente vai mandar matar... Um porco. Será que o cachorro dá? Vou matar um cachorro pra ver se ele dá a FET. Matar dois cachorros. Dog brain, school, tissue, kidney. Tem que achar FET. Se não tiver FET, é porque não tem. Não dá. Então, deixa eu ver se ele já tá processando. Ah, já tá aqui processando. Render FET. Beleza, ele vai dar gordura pra gente. Aí, o que a gente vai ter que fazer? Fez o barril. Vamos colocar a Ashery aqui. Eu sempre colo do WIC, tá, gente? Sempre. Porque tem muita coisa que eu não sei de cabeça os processos. Onde é feito e tal. A gente tem que vir aqui em labor e proibir que eles usem FET pra cozinhar. Cadê? Não tá aqui? Tello? Acho que tô. Deve tá processando lá embaixo. Aqui, ó. Dog Tello. Tá. Deixa eu ver se agora ele aparece. Aqui, ó. Proibido cozinhar Dog Tello. Senão, eles vão fazer comida com isso. Que diminui o valor da comida. E a gente ainda precisa pra fazer sabão. Tá. Posso dar uma colada aqui agora? Então. A gente matou o animal. A gente transformou a gordura em estebo. Agora a gente precisa de ash. Numa wood furnace. E a gente precisa fazer lye. Numa Ashery. Então, a gente vai descer aqui na wood furnace. A gente vai fazer ash. O que é ash? Traduzir aqui pra gente. Cinza. Tá. A gente precisa fazer cinza. Depois eu vou procurar como que a gente faz. Eu sei que dá pra fazer com óleo vegetal. Tá? Sem usar... Sem usar madeira. Mas como eu tô com pressa, eu vou fazer assim. Depois que a gente fez o ash, a cinza, a gente precisa fazer lye. Que é tipo soda cáustica. Aqui na Ashery. Make lye. Aí a gente precisa também de um workshop de fazer sabão. Soap makers. Aqui. Tá? A gente precisa de um balde vazio. Então vamos fazer bucket. Já vamos mandar fazer outros buckets. Porque eu acho que talvez o cleaning esteja demorando por causa disso. Talvez não tenha bucket. Não vamos fazer muito porque a gente tá com pouca madeira, né? Beleza. Beleza. Meu Deus. Já pegaram o bucket pra fazer outra coisa. Provavelmente limpeza. Que saco, cara. Não vai dar? Eles vão ficar usando pra fazer limpeza? Ai. Não queria dar o forbidden. Vai demorar muito. Vamos deixar eles fazerem. Agora a gente tem acesso a madeira relativamente, né? E tipo, balde não tem que fazer. É necessário. Beleza. Agora que a gente já tem... Opa, nossa criança. Coitada dessa criança. Fizemos o lye? Vamos mandar fazer repetidamente até acabar o ash. E agora a gente vai mandar fazer... Tá bom? O que que precisa? Lye containing item. Tá. Ah, é porque precisa do balde também pra fazer lye. Então ele não fez ainda. Vamos mandar fazer mais uns buckets. Um simple. Vai ter que ser. Não adianta. Beleza. Conseguimos mandar fazer soap. Ó. Ó. Ele já trouxe o sebo, balde, não sei o que tem nesse balde, provavelmente ele tem o... Soda cáustica, não sei. Dog Soap, beleza. E ele cancelou porque falta Light Containing Item, tá. Eu acho que tá de boa por hora, vamos descer aqui no hospital e vamos ver se ele tá estocando o sabão aqui, ó. Soap tem um, pelo menos. Dois baldes, Powder não tem, mas a gente não precisa por hora, eu acredito. Crutches, Splints, Cloth e Thread, tá. Eu acho que agora vai ficar relativamente ok, né, pra galera se recuperar. Eu só não entendo por que que eles estão aqui no hospital sem estar nas camas, mas tudo bem. Vou mandar construir mais chão pra gente colocar as tables. Tô botando chão só onde eu vou colocar a mobília, gente, porque eu tô com pressa. E se eu quiser botar, por exemplo, uma mesa aqui e depois construir o chão, eu tenho que primeiro tirar a mesa e depois botar o chão embaixo, senão não funciona. Nossa, vai ficar de outro material mesmo, porque eu não tenho tempo. Então, as mesas. Ela tem que fazer, é só realmente esperar eles melhorarem. Acho que que eu fiz isso aqui de Mudstone. Eu vou ter, ah, eu vou ter isso. Mas não fica tão discrepante, né, o negócio. Tá, eu acho que é isso. Nossa, cara, eles vão se contaminar tudo. Olha o rastro. Vamos dar pra construir mais um poço. Não sei se dá. Não sei o que que precisa. Bucket, corda, bloco, a gente tem. O soap, eles não usam pra limpeza do forte, eles usam pra limpeza pessoal deles, né. Então, de alguma forma, ajuda na hora deles se limparem e pararem de, né, se intoxicar, enfim. Cara, eu sou muito burra, eu deixei estragar os bagulho de, de, que, do, do, é, esse rotem, rotem, é de estragado. A gente tinha que ter guardado em barril. Nossa senhora, tá uma bagunça esse forte. Tá uma bagunça. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer, vou minerar. Pra cá. E aqui eu vou fazer um stockpile de coisas. Vamos fazer duas rock door. E vou fazer um stockpile de dejetos. Se a gente tivesse cozinhado, ou tivesse feito rock pot, mas é que eu cancelei eles fazerem todas as atividades, porque senão eles ficam tudo... Tudo maluco, né, cara? Vomitando pelo forte. É, o que a gente precisa fazer? Make ash. Vamos mandar fazer duas, tá? Aí a gente manda fazer make lye. A gente manda fazer duas também. E aí, soap. Porque gordura a gente já tem, então a gente manda fazer dois também. Só que, o que a gente vai fazer? Vamos condicionar a lye, a depois que eles fizerem o ash, e vamos condicionar o soap, a depois que eles fizerem a lye. Então, eles vão fazer na ordem tudo certinho. Agora que a gente tem esse stockpile aqui... E aí, a gente coloca umas portas aqui. Essas portas aqui que a gente mandou fazer. Pra tirar esse miasma, que é tipo... Cheiro de podre, sabe? As caras já tão vomitando a dar com pau. Foda. Eu vou ter que organizar esses labors, ó. Vamos voltar. Quem pode fazer os negócios? E aí, a gente vai deixar uns caras pra... Eu acho que tem uns que já tão sem labor. Vamos ver se vai funcionar assim. Senão, a gente deixa alguns só pra limpeza. É, eu acho que a gente tem que tirar o hauler. Hauler, only selected, do this. Vamos botar... Fisher, porque não tem fishing. O cara que corta coisa. Beleza. Quatro haulers, tá bom. Vejamos as portas. Então, vamos colocar aqui, ó. Quero nem ver como que tá aqui. Olha, até que tá mais limpo do que eu imaginava. Vamos fazer mais cama. Vamos fazer doze. Por que doze? Porque a gente já vai fazer esses quatro aqui também. Ai, acho que eu vou fazer um bolão. De quanto tempo vocês acham que dura esse forte. Já fizeram o ash. Então, agora eles liberaram pra fazer line, né? Que é a soda cáustica. Que várzea. Ó, várzea. E já temos mais de uma hora de vídeo. Ô, Deus meu. Tenho que abrir live ainda, gente. Não fizemos nada, né? Fizemos, fizemos coisa. Não fizemos nada. Eita, do nada, poçona de vômito. Isso aqui pra mim já é os anões pedindo socorro em braile, ó. Tadinhos, meus nenéns. Fortaleza não atraiu nenhum imigrante. Coisa boa, ainda bem. Amei. Beleza, já temos uns sabões. Ah, vamos lá ver o nosso poço, né? A gente ia colocar mais um. A gente não, né? Que vocês não fazem nada pra mim, não. Eu. Eu ia ver se tem o que é necessário para esmagar a sua rata. Não, para construir mais um poço. E temos. Então, é isso. Vamos botar mais um poço. Talvez a limpeza acelere um pouco. Eles já cavaram tudo, né? Então, perfeito. Ah, a gente recebeu uns imigrantes antes e a gente esqueceu de ver se tem alguém que sirva para a squad, né? Bom, chocando um total de zero pessoas, não. Não tem ninguém útil. Terminar de construir sessões. Ai, meu Deus, meu toque. Vamos fazer de outra pedra ainda, de microline? Não tem bloco, né? Vamos lá embaixo, vamos fazer bloco. A gente não tem tanta pedra assim à disposição para a gente... Eu acho que a gente precisa habilitar os planters. Vamos colocar... Não podemos deixar falta a planta. Tem um monte de pote, né? Vamos mandar fazer mais. A gente tem que ter, acho que, alguns barris para estocar... Comida, enfim... Comida, tipo, não preparada, sabe? Beleza. Minhas asma, em tese, foi embora, né? Jogaram tudo que tinha para jogar fora. Eu acho que, por precaução, eu já vou deixar isso aqui trancado, porque a gente não está mais indo lá embaixo. Oh, caralho. Toda vez que eu subo ali, eu me assurto. Vou mandar puxar essa alavanca para não ter surpresa. E... O que que a gente vai fazer? Vamos dar uma lida nos pensamentos de pateta aqui, ó. Tá boladão que não tem copo. Vamos fazer uns rock mug. E, ó, que mug é foda. Fazer uns copinhos para vocês, cara. Fazer nove. Eu acho que não é bom ficar aumentando o tamanho do forte, porque eles vão ficar andando e vomitando, né? Vai dar mais trabalho para limpar. Então, eu vou... Acho que eu vou encerrar por hoje, né? Já deu um pouquinho mais de uma hora de vídeo. Esse é um vídeo que não tem corte. Então, acho que eu vou encerrar. Eu vou anotar aqui o que que eu ia fazer para a próxima vez. Então, a minha meta do que eu tinha anotado do capítulo anterior era escavar para achar a caverna, né? Com madeira a gente conseguiu. E fazer sabão, que de fato a gente fez. Então, deixa eu ver o que que a gente faz aqui. Para o episódio 3. Vamos terminar de montar os quadros, mas isso não é de suma importância, porque quando eu chegar eu acho que eu vou ver. Quero fazer traps para pegar os monstros lá embaixo. E aí a gente pode deixar aquela portinha aberta. Então, cage traps, monstros, caverna. O que mais? Eita, que nós já estamos sem madeira. Vamos pegar mais madeira. Mais madeira nas cavernas. Vamos terminar esse hospital também, né? Terminar. Hospital. E aí a gente vai vendo o que que vai aparecendo aqui e também vamos tentar lidar com o vômito, né? Fechou, galera? Era esse o episódio 2. Vocês queriam o pau pegando no salgado? Tá aí o pau pegando no salgado. Tô passando dificuldade. Quem assiste a live já viu que a gente chegou a já perder um forte para vômito, né? Porque eles vomitaram na fonte de água que a gente fez e aí todo mundo se infectou. Então, chegou num ponto que todo mundo foi parar no hospital e ninguém fazia nada. Então, quem sabe a gente faz um bolão aí para ver quantos episódios mais duram esse forte. Tá? Não posso deixar de falar que quem quiser acompanhar o canal na Twitch, eu sou mais ativa lá, né? Eu faço live quase todos os dias, de segunda a sexta, às 4 horas da tarde. E é isso, gente. Quem quiser apoiar o canal, se você assina Amazon Prime, você pode se inscrever de graça em um canal da Twitch por mês. Então, você pode apoiar o canal dando seu Prime. Você pode fazer doações através desse link que eu deixo sempre na descrição do vídeo. Ou você pode só me dar o seu view mesmo que já tá valendo super a pena. Tá bom? Beijo e até a próxima.